Fala galera, beleza? Comparativo de hoje, Redmi Note 10S contra a Realme 7. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Uma observação, links de compra na descrição do vídeo. Então começando aqui pelo design dos aparelhos, Redmi Note 10S, 178 gramas de peso contra 196 gramas de peso do Realme. A espessura também é diferente, 8,3 milímetros contra 9,4 milímetros. O Note 10S é um aparelho mais leve e mais compacto. Também tem a proteção IP53 contra respingos d'água. Olhando a construção dos aparelhos, ambos tem o leitor biométrico na sua parte direita, na lateral. Na sua parte superior, somente o 10S tem infravermelho, alto-falante na sua parte superior, até porque ele é estéreo. Na sua parte esquerda dos aparelhos, botões de volume, no caso do Realme. E ambos aparelhos, slot para chip e cartão de memória. Na sua parte inferior, ambos aparelhos, alto-falante, USB-C, saída para fone de ouvido e microfone. Na sua parte traseira, ambos aparelhos tem essa coloração meio fosca, muito positiva pelo fato de não ser um acumulador de digitais. Olhando mais a sua construção, ambos aparelhos são muito bem construídos. E o seu notchzinho é um pouco diferente também. O Note 10S, bem na sua parte frontal, bem centralizado, enquanto o Realme bem no seu cantinho. E o tamanho também é um pouquinho diferente. É o que vamos falar sobre a tela. Quanto à qualidade do display, ambos os aparelhos rodam na resolução Full HD Plus com proteção Gorilla Glass 3. Agora, se tem um ponto que eles se diferenciam, é a questão da tecnologia empregada. O Redmi Note 10S já vem com a tela AMOLED. Ou seja, cores realmente vibrantes, preto realmente preto. Não é que a tela LCD IPS do Realme seja ruim. É que a tecnologia AMOLED é superior. O nível de brilho também é mais alto do lado do Note 10S. Quesito tamanho, 6,43 polegadas contra 6,5 polegadas. Agora, se tem um ponto que o Realme se destaca, é o fator 90 Hz, a taxa de atualização da tela. Então, você consegue ver até 90 quadros por segundo em determinados jogos. Quesito processamento, ambos aparelhos têm o processador da MediaTek. O Helio G95 com processo de fabricação de 12 nanômetros. GPU Mali G76MC4. Então, vamos ver o desempenho dos aparelhos. É a mesma configuração. Então, vai rodar basicamente a mesma coisa. O que vamos descobrir? Lembrando que a configuração gráfica está no Ultra em ambos os aparelhos. Podem conferir a taxa de FPS na faixa dos 19 quadros por segundo. Deixa eu soltar um poderzinho aqui para exigir um pouco mais. Lembrando que é um aparelho intermediário. Então, o ideal é reduzir a qualidade gráfica ali para o médio, por exemplo. Eu estou rodando no Ultra. Na faixa dos 20, 22 quadros por segundo. Dançou. Então, esse é o desempenho do Redmi Note 10S. Só a habilidade aqui, hein? Vindo um pouco mais para longe. 24 FPS. Na faixa dos 20 durante as lutas. Agora, vamos ver Realme. Vamos ver o seu desempenho. Já puxa a taxa de quadros. Aparelho rodando na faixa dos 16, 13, 15. Vamos lá, mostra a habilidade. 16, 15. Vamos sair daqui. Só do poderzinho. Taxa de quadros. 18, 17. Então, vamos dar um rolezinho, um passeio pelo parque. Deu para ver bem o desempenho. É basicamente o mesmo desempenho. Configuração gráfica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Configuração. Configuração. Gráficos. Gráficos. Ambos aparelhos, a configuração mais alta possível. Note 10s, tudo no máximo. Quesito desempenho. Ambos aparelhos têm o mesmo desempenho em jogos. É o mesmo processamento. Agora, será que tem alguma diferença em aplicativos do uso diário? Então, vamos descobrir. Como o Facebook. É basicamente a mesma coisa. Mas é basicamente o mesmo processamento. Sem diferenças. Para jogos, aplicativos, como vocês podem conferir. Agora, se tem um ponto que muda entre eles, é a velocidade da memória. O Redmi Note 10s, UFS 2.2. Enquanto o Realme 7, UFS 2.1. Ambos aparelhos têm versões 6 GB de RAM ou 8 GB de RAM. Versões com armazenamento de 64 GB ou 128 GB. E ambos aparelhos suportam o espaçamento para cartão de memória. A Realme tem um sistema um pouco mais leve. Porém, não é tão completo assim como o sistema da Xiaomi. Não vou me aprofundar tanto assim. Mas são excelentes sistemas. Baseado no Android. No caso, o Redmi Note 10s, ele já vem com o Android 11. Um dos mais atuais. Enquanto o Realme 7, ele vem com o Android 10. Como vocês podem conferir. Cada um atualizado na versão mais recente aí. Do sistema, no caso a MIUI 12.5. E a Realme também bem atualizado. Ao sistema, muda um pouco a interface. Como a multi-tarefa e várias outras funções internas aí. No caso de conexões, o Note 10s tem o Bluetooth 5.1. Contra o Bluetooth 5.0 do Realme 7. Ele também tem o intravermelho. E ambos aparelhos têm NFC. Quanto à câmera dos aparelhos. Ambos têm resolução de 64 MP na principal. 8 MP na ultrawide. E outras duas lentes de 2 MP para macro e profundidade. Câmera frontal. Note 10s, 13 MP contra 16 MP do Realme 7. Quanto à qualidade na prática. Eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Teste de gravação de vídeo. Câmera frontal. Câmera frontal. Realme 7. Testar suas mesmas funções. Estabilização. Captação de áudio. Vamos ver como o aparelho se sai. À noite. Segue o vídeo. Teste de vídeo. Gravação. Câmera traseira. Redmi Note 10s. Vamos ver como o aparelho se sai. No seu teste noturno. E vamos testar. Estabilização. Captação de áudio. Contraste das cores. Então, como vocês viram em testes práticos, o Note 10s, as suas principais características são que ele tem cores mais naturais. Quando ele acerta, é claro. Geralmente, em quase todas as fotos, o Realme 7 tem um HDR melhor. Ele processa mais o equilíbrio de cores. Fica mais bem equilibrado. Entendedores entenderão. E também, as cores são mais vivas. Daí já é algo pessoal, mas ele tem cores mais saturadas também. E a definição, ambos têm 64 na principal. Porém, a definição no Realme, ela é superior. E a câmera frontal também é o mesmo esquema da câmera traseira. O HDR, ele se sai melhor. O equilíbrio de cores, o balanço de branco, se sai melhor no Realme 7. Não que o Note 10s seja ruim, mas a câmera do Realme é realmente superior. Quesito filmagem dos aparelhos, ambos suportam resolução de 1080p 60fps ou 4K 30fps. Vocês observaram que o microfone do Note 10s, ele se sai melhor. A estabilização de vídeo na sua câmera frontal também é superior em relação ao Realme 7. Agora, os pontos que o Realme 7 se destacaram, a qualidade do vídeo em si, se vocês repararam, a câmera frontal, ela se sai melhor. Porém, já não tem estabilização tão boa e um microfone tão bom assim. Não que seja ruim, ruim. Mas, ambos os aparelhos ali na câmera frontal à noite, ambos sofrem. Porém, o Note 10s sofre mais. O que não deixa de ser um ponto positivo. O Realme consegue enxergar um pouco melhor à noite. Quesito bateria, ambos os aparelhos têm 5.000 mAh, carregador 33W e carregador de 30W. Ambos os aparelhos carregam em torno de 1 hora e 5 minutos. Quanto à duração, Note 10s leva vantagem pelo fato da tela ser AMOLED. O preto está realmente preto em imagens com fundo preto. Então, você consegue uma duração a mais em reprodução de vídeo, em usos com tema mais escuro, por exemplo, em relação ao Realme 7. E também tem o fator que o Realme 7 vai gastar um pouco mais pelo fator da tela ser 90 Hz. Você consegue ver até 90 FPS. A interface parece ser mais fluida. Ela dá a impressão porque são 90 Hz a taxa de atualização contra 60. Então, ele gasta um pouco mais. Também tem como desativar a função dos 90 Hz e deixar 60 Hz também. Mas um ponto é inegável. O Note 10s, ele tem uma duração a mais, principalmente pela sua tela ser AMOLED. Em reprodução de vídeo mesmo, você consegue uma vantagem de no mínimo 3 horas em relação ao Realme 7. Quanto à qualidade sonora, Realme 7. Então, vamos ouvir o Note 10s. Música Como vocês ouviram, de fato, o Note 10s tem uma qualidade superior. Além de ser mais alto, o som é estéreo e tem uma qualidade superior. Então, chegamos à conclusão do vídeo. Quais são os pontos que cada aparelho se destaca? Bom, Redmi Note 10s, sem dúvida, se destaca no seu design. É algo mais compacto e mais leve. Tem a sua tela AMOLED preto, realmente preto, que afeta diretamente a sua bateria. Para melhor. Ele também tem um microfone melhor. A estabilização de vídeo na sua câmera frontal é melhor. A memória é um pouco mais rápido. O FS 2.2. Ele tem infravermelho, Bluetooth 5.1. A sua bateria, como eu disse anteriormente, ela aguenta mais. Principalmente se for reprodução de vídeo, num filme, YouTube, por exemplo. E a sua qualidade sonora é melhor. Além do som ser estéreo, ele é mais alto também. E tem vários recursos bacanas pela tela ser AMOLED. Ele suporta esses relógios enquanto a tela está bloqueada. Agora, quais são os pontos que o Realme se destaca em relação ao 10s? Principalmente a sua tela 90 Hz. Você consegue ver até 90 FPS. Também a sua câmera é o seu principal destaque em relação ao Redmi Note 10s. Ele tem um HDR melhor. As cores são mais bem equilibradas. Eles saturam poucas cores em relação ao Redmi Note 10s. Mas a câmera, de fato, é melhor. A definição é melhor também. A sua gravação de vídeo e a qualidade do vídeo em si também é melhor. E a gravação noturna à noite é um pouquinho melhor na sua câmera frontal em relação ao Note 10s. Mas não que seja a melhor câmera, né? Está longe de ser a melhor. Mas esses são os pontos que ele tem de melhor em relação ao Note 10s. Então, deixem nos comentários qual modelo que vocês preferem. Que este foi o meu comparativo a respeito deles. Beleza, galera? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam daquele like. Inscreva-se no canal. Link de compra estará na descrição do vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Good one. Yep, that was a good one.